Música Da moda pra música, pra literatura, as pessoas estão recebendo bem esses seus novos trabalhos? Eu acho que sim, eu acho que a função da gente como artista é apresentar os trabalhos E aí a hora que o trabalho vai pra rua a gente não manda mais nele Você pensa o que daqui pra frente? Mais moda ou se encantou com essas novas atividades? Olha, a moda ela faz parte da minha vida, a moda é a minha vida Agora eu como artista eu me sinto livre pra fazer uma série de coisas Então nesse momento tive esse momento música Comecei a fazer essas músicas, esse caminho começou a me puxar e eu fui trilhando A palavra é alguma coisa de bastante importante pra mim nos dias de hoje Por isso o livro, por isso as composições musicais Por causa dessa palavra que me interessa falar E me sinto livre pra continuar fazendo coisas Música 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 Música